Olá, a cidade de Brisbane, na Austrália, é a sede do encontro de cúpula do G20. O grupo que reúne as maiores economias do mundo vai dar prioridade ao tema do crescimento econômico global. O G20 foi criado em 1999, após uma década marcada por turbulências na economia internacional. Em 2008, a crise econômica se espalhou como uma onda. Os resultados, perdas de 15 trilhões de dólares, segundo o FMI, e 100 milhões de desempregados de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Diante de inúmeros protestos, líderes mundiais se reuniram em Washington, nos Estados Unidos, para discutir soluções para a crise. Foi o primeiro encontro de presidentes do G20. O grupo é formado pelas 19 economias mais ricas do planeta, distribuídas por todos os continentes, além da União Europeia. A crise de 2008 que teve como epicentro o norte, digamos, o velho centro econômico mundial, Estados Unidos e Europa, e que então encontra nesse G20 um espaço importante de coordenação, tanto entre países mais desenvolvidos quanto também entre economias emergentes. Daí que essa atualidade que o G20 tem faz dele essencial, diria, para pensar a agenda econômica global na atualidade. O G20 representa mais de 4 bilhões e meio de pessoas no planeta. Responde por 85% da economia mundial e por 75% de tudo o que é comercializado no mundo. Nos últimos seis anos, teve oito encontros, dois nos Estados Unidos, além de Inglaterra, Canadá, Coreia do Sul, França, México e Rússia. O fórum foi se construindo ao longo do tempo na tentativa de estabelecer o quê? Uma instância legítima, isso quer dizer, reconhecida pelas partes, que não estivesse diretamente vinculada ao que era o FMI, o Banco Mundial, o AMC, mas que ao mesmo tempo fornecesse uma alternativa factível de construção desse comércio internacional e mais do que isso, de diversificação de uma agenda econômica, construção de parcerias. O G20 sempre teve metas bem definidas, fazer a economia crescer e gerar empregos. Agora, para a nona edição do G20, em Brisbane, na Austrália, foi estabelecido que os países devem colocar em prática estratégias para um crescimento conjunto de 2 trilhões de dólares até 2018. Para atingir esse objetivo, é necessário reduzir as barreiras ao comércio mundial, aumentar a competição com economias mais produtivas e inovadoras, elevar o emprego entre mulheres e jovens, modernizar o sistema internacional de impostos, investir em energia limpa, mapear e enfrentar a corrupção, e aumentar o investimento privado em infraestrutura. O secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda explica que o G20 da Austrália vai discutir a criação de um centro internacional de infraestrutura. A ideia é receber, analisar e classificar projetos no setor. Há um esforço do G20 de desenvolver mecanismos de ajudar os investidores a encontrarem os projetos e vice-versa. Então, vai ser lançada uma iniciativa global de infraestrutura, com vários componentes, por exemplo, o desenvolvimento de novos dados harmonizados sobre projetos de infraestrutura, para que se possa comparar a situação do financiamento de longo prazo em diferentes países, em diferentes regiões. Já é sábado, na Austrália, país que está a 12 horas à frente do Brasil. O primeiro compromisso da presidenta Dilma Rousseff é a reunião dos chefes de Estado do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro está marcado para as 8h30 da manhã de sábado, em Brisbane, 8h30 da noite desta sexta, no horário de Brasília. O repórter Paulo La Sálvia, que acompanha a presidenta Dilma nesta viagem, tem outras informações. A última reunião do BRICS ocorreu em julho deste ano, no Brasil, quando foi aprovada a criação de um banco para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento nos países que fazem parte do bloco. Logo depois da reunião do BRICS, ocorre a abertura oficial do G20 no Centro de Convenções de Brisbane, aqui na Austrália. E, à tarde, os líderes mundiais apresentam suas propostas em relação ao crescimento econômico e à geração de empregos, que são os principais temas da reunião do G20 deste ano. Além da reunião com o primeiro-ministro da Turquia, Ahmed Dovutoglu, estão previstas outras reuniões bilaterais da presidenta Dilma Rousseff, com a chanceler alemã Angela Merkel, com o presidente da China Xi Jinping e com o presidente dos Estados Unidos Barack Obama. De Brisbane, na Austrália, Paulo La Sálvia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cúpula do G20. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto